Boa tarde galera, aqui é o Pedro Maia que está começando mais um vídeo nesse canal bora conferir? Isso é a motinha que você comprou? Isso é bom demais, menino só que ela está com descansado ela está com descansado em cima de mim duas vezes é até bonitinha, rapaz e diz que é econômica demais eu quero fazer o teste mas toda moto é econômica não, mas diz que daqui é demais diz que ela anda só com o cheiro assim ela anda com o cheiro é só sujar por fora então de gasolina diz que ela só anda com o cheiro da gasolina se o meu metade falou comigo mas ela é bonitinha mesmo é velha, mas está pago comprei, paguei corrente dela espichei agora e ela está andando, mas andando assim serenamente ligeiro não pode abusar de moto, não é que isso é perigoso olha o pneu dela, está novinho comprei um pneu, mas custei comprei, mas comprei um pneu novinho o pneu, rapaz bonitinha pegando um moço aqui opa opa o moço vamos que vamos tá bom a moto que comprou você vê a motinha que comprou o moço comprou hoje comprou hoje o moço hoje é só para descansar, mas não é frouxo o que é mais isso? desliga aí, desce moço não tem problema já? disse que essa moto é econômica demais o menino falou comigo que ela anda só com o cheiro da gasolina dizia que ela dá 40 km por litro então essa aqui que eu comprei esse dia agora é mais com o lugar sua eu vou fazer um teste nela hoje para mim ver pois essa aqui para 45 km por km ah mas a da... é nova, né? entendeu? para ser 2 mil para fazer 40 km eu vou no Palota 5 vezes e volto ainda venho para a cachoeira ainda venho aqui de sua casa, volto para minha casa lá muitas vezes e nunca pague a gasolina fácil não rapaz eu vou fazer um teste aqui que fechou a gasolina ela é máquina, viu? isso é máquina mesmo aqui, ó ele fechou a gasolina dela lá para mim e eu andei nela uns 800 metros com a gasolina fechada dizia que ela anda só com o cheiro da gasolina e eu vou fazer o teste agora para eu ver que eu vou lá para ela da chapucaia isso é com o cheiro mesmo aqui a mim então, hein? eu vou lá para ela da chapucaia para mim ver eu passei no posto, comprei 2 reais de gasolina ué, mas isso não dá para nada, não? comprei 2 reais de gasolina e ele falou que a anda é com o cheiro, né? dizia que é 1 litro ah, eu estou duvidando... 1 litro de gasolina? dizia que ela anda 40 com 1 litro então eu vou sujar os litros que diz que a anda é com o cheiro eu vou levar de reserva ah, mas isso não dá certo não, moço! aí ele falou que a anda é com o cheiro da gasolina vamos ver, ó só até sentiu o cheiro sem sujo aí misericórdia você viu, ele é doido, moço eu vou levar 4 litros, porque se ela faz 40 com 1 litro ela tem que fazer 320 com os 4 litros, ó se a tua risca está errada, ela vai ficar no estrague sem gasolina não, ele falou que a anda é com o cocheiro não tem jeito não, moço eu vou fazer o teste agora para mim ver você é doido mesmo, viu? para fazer isso não, você acha que isso dá certo? não dá certo não o cara me vindo, ela falou que ela é muita coisa não você acha que tem dificuldade para ligar para mim e buscar lá 40 quilômetros, ela veio falar ela anda 40 quilômetros com 1 litro então eu vou levar 6 litros, ela vai andar 320 misericórdia mas é no tanque você tem que pôr a gasolina, é no tanque dela e eu vou pôr no tanque mesmo assim isso aqui é só para o doplão levando de reserva que eu peguei um capacete ali vamos ver lá a segunda parte o que é que vai dar se a moto andou mesmo deixa seu like inscreva-se no canal se você não é inscrito e vamos para a segunda parte do vídeo tchau tchau